Olá, bem-vindo, bem-vinda ao último Globo News Painel de 2018. Conosco hoje, três personagens da renovação recorde que as urnas produziram no Poder Legislativo. O que levou cada um deles a disputar um mandato. Que diferença eles esperam fazer? E que renovação exatamente é essa? Na Câmara, quase metade das cadeiras será ocupada por deputados federais de primeiro mandato, o maior percentual desde a eleição da Assembleia Constituinte, mais de 30 anos atrás. Dois deles estão aqui. Kim Kataguiri, do DEM, 22 anos, o quarto mais votado no Estado de São Paulo. E João Campos, do PSB, 25 anos, o mais votado para esse cargo na história de Pernambuco. Na mesa do painel está também Marina Elu, 31 anos, que será a única representante da rede na Assembleia Paulista. Bem-vindos os três. Eu queria começar com o seguinte. Num ambiente de muito descrédito com a política, especialmente com o Parlamento, o que é que levou cada um de vocês três à decisão de disputar um mandato parlamentar? Kim. Boa noite, Renata. Boa noite, João. Boa noite. Acho que justamente o pressuposto da sua pergunta que me fez disputar a eleição. Acho que o descrédito na política, essa falta de crença nas instituições ou nos poderes, é muito perigoso quando você para para analisar um cenário político ou uma população que não acredita mais na saída política e aí você começa a pensar nas alternativas. Tudo bem, fora a política tem o quê? Às vezes as pessoas veem a política como uma espécie de bicho papão. Não interessa qual é a sua história, não interessa o que você fez da sua vida, não interessa o que você defendeu da sua vida inteira, da sua trajetória. Se você resolveu disputar uma eleição, encostou em você o bicho da política, pronto, você é bandido. É a primeira coisa que já vem na cabeça das pessoas. Né, política é tudo igual, não sei o quê. Enquanto a gente fica pensando, gente decente pensa que político é tudo igual, que não adianta nada fazer política, quem é de fato pilantra pensa, bom, eu estou aqui na política tranquilo, vou nadar de braçada porque não tem ninguém decente para me colocar os freios que de fato são devidos. Então, quanto mais as pessoas boas pensam que não adianta fazer política, que não adianta você se envolver com política, que não adianta você disputar eleição, mas a política vai continuar a mesma mediocridade de sempre. E para tirar dessa mediocridade que eu decidi disputar a eleição, para ajudar a tirar. Claro que eu não tenho a pretensão de ir sozinho, tirar dessa mediocridade. Marina. Eu concordo com o Kim quando ele diz que quando você começa a falar de política, quer entrar na política, todo mundo já fala... Mudança foi a palavra desse ano, das eleições, mas a gente tem o desafio agora de qualificar essa mudança, né? A gente não precisa só de novos CPFs, mas a gente precisa de novas formas de fazer política. A gente precisa qualificar com esses políticos que estejam preparados para discutir a parte de dados, bases, evidências, pelo diálogo, pela democracia, com verdade. E uma política mais representativa da população, que tenha mais negros, mais mulheres negras, mais mulheres, e que aí sim a gente consiga pensar novas formas de fazer política. E trazer, aproximar as pessoas, os espaços de poder, essa perspectiva foi o que me fez querer entrar, querer estar dentro, querer participar dessa transformação. João, no teu caso, eu acho que a pergunta, ela ganha um braço extra, né? Que é, assim, a tua vontade, o que te levou, e em que medida isso está ou não misturado, a tua história familiar, a teu pai Eduardo Campos ter sido deputado, governador, ter exercido outros cargos. Em que medida isso veio? É herança? Em que medida isso vem de você? Como é que a tua decisão se formou? Eu sempre admirei a política quando bem exercida. Eu cresci, como você bem disse, nasci com meu pai atuando no meu estado, meu bisavô, sempre trabalhando em favor do povo, dentro da política de Pernambuco e do Brasil. Mas eu acredito que as grandes decisões na vida, você tem que tomar com base em seu coração, seu desejo e suas vocações. Então, tenho como referência na política, sim, o meu pai, meu avô, mas eu sempre tive gosto por aquilo, por acreditar que a política é um importante instrumento de transformação social. E aqui acho que foi muito bem dito, que a gente, no momento da dificuldade, não é momento de se afastar, é momento de se aproximar, de trazer renovação, de trazer quem, de fato, quer exercer a política como ela deve ser exercida, como instrumento de representatividade popular, de transformação. Então, o momento desafiador nos encoraja a fazer parte e nos dá ainda mais vontade de fazer a diferença diante de um cenário tão difícil, junto com tantos outros jovens ou pessoas que já têm mandato há algum tempo, mas tem uma atuação de forte representatividade. Quando a gente fala de renovação, tem várias réguas diferentes para medir isso, e a gente pode e deve discutir aqui a qualidade dessa representação, como você estava falando, Marina. Mas para ficar num dado bem objetivo, que foi um pouco o que eu coloquei no início do programa, eu preparei aqui um gráfico para a gente mostrar, em que a gente aponta o percentual de deputados de primeiro mandato nas diferentes legislaturas. E daí a gente vê aquilo que eu mencionei no início do programa, que é, percentualmente, o maior número de deputados de primeiro mandato, de deputados novatos, desde a eleição da Assembleia Constituinte, em 1986. É importante a gente lembrar para quem nos assiste que nem todos esses deputados federais de primeiro mandato estão estreando totalmente na política. Às vezes, eles tiveram outros cargos, chegaram à Câmara. No caso da Assembleia Legislativa, Marina, para a qual você se elegeu, a renovação também foi muito grande, foi até maior, percentualmente, do que na Câmara Federal. Mas essa é uma medida objetiva de que, esse ano, de fato, aconteceu um movimento muito grande de renovação, pelo menos nominal, nos legislativos. E é curioso que ela era a renovação menos prevista quando se olhava a eleição. Porque, o que se dizia? Os parlamentares tinham criado regras que favoreciam a reeleição de quem já estava lá. E, na última hora, o que se viu foi o contrário. Eu queria, então, um pouco que a gente discutisse os motivos e as características dessa renovação. No teu caso, essa pergunta é super interessante, porque você vem de um movimento. Você vem da MBL, de um movimento que cresceu no impeachment, que chegou com força de redes sociais muito grande ao Parlamento. Então, que renovação é essa, na tua opinião? Olha, eu acho que vem uma renovação em diversos matizes diferentes. Mas eu acho que quem, o maior prejudicado nessa eleição, e eu acho que isso ficou bastante claro na eleição presidencial, é aquele que se posicionou de maneira neutra. O cara ficou em cima do muro, o cara ficou no centro. Porque você vê candidatos a deputado de esquerda e de direita, apesar, claro, do momento histórico da conjuntura política ser mais benéfica atualmente para a direita, aqueles que se posicionaram à esquerda também foram bem votados, também foram eleitos. Acho que aqueles que realmente perderam a eleição foram principalmente aqueles caras que se basearam numa lógica não ideológica, numa lógica regionalista de pouco debate público, em que basicamente eu dou uma emenda para o prefeito, dou uma emenda para o vereador, eu construo uma rua aqui, eu faço um buraco, eu tapo um buraco ali, coloco uma lombada ali, e aí eu consigo me eleger porque eu tenho o meu curral eleitoral e eu tenho uma discussão específica de base. Acho que esse cara, principalmente, saiu perdendo. Acho que a renovação é principalmente ideológica, de voto de opinião. As pessoas querem efetivamente participar da política, saber o que aquela pessoa pensa mais do que de onde ela é, ou o que trabalho ela faz para a região, ou o que quer que seja. Então, acho que, para generalizar, porque eu acho que tiveram renovações bem diferentes dentro da Câmara dos Deputados, nas Assembleias dos Estados, o que a gente tem de regra, o que a gente tem de geral, é que perfis mais ideológicos, perfis mais opinativos, e perfis que antigamente não tinham tanta relação com a política, ou mesmo, como você colocou, tinham relação, mas eram vistos como pessoas de fora, deputados estaduais ou vereadores, que sempre foram vistos como figuras de fora das suas respectivas casas legislativas, dos seus respectivos jogos políticos. Agora, entraram como representação dentro da Câmara dos Deputados, dentro das Assembleias Legislativas, justamente representando esse anseio da população de ser mais protagonista no processo político, de participar mais do processo político, que sempre, naturalmente, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, foi mais aristocrático, foi mais das elites, porque as elites que, naturalmente, isso eu não falo das elites em termos financeiros, mas intelectuais, políticas, que lêem jornal, que se interessam por política, que, de fato, fazem parte do debate público, entendem, conhecem e debatem os problemas do país, sempre ficou limitado a esse público. Agora, com a, digamos, democratização da informação, todo mundo participando, todo mundo tendo as informações, e a política até vindo como uma espécie de espetáculo, como uma espécie de entretenimento, chegando a diversas camadas, principalmente as camadas mais pobres da população, todos desejam ter esse protagonismo, todos desejam ter essa participação dentro do debate público, e essa participação se dá por meio desses intermediários, que agora foram eleitos e são a chamada renovação do Congresso, na minha opinião. João, eu ouço o Kim falando, o que, no entender dele, foi um pouco um divisor de águas entre quem conseguiu se eleger e quem não conseguiu. Quando você olha para o teu Estado, para os parlamentares eleitos, para essa questão da base eleitoral versus voto de opinião, é esse o teu entendimento também? Eu acho que a gente tem um momento de transição clara na vida política brasileira. Isso está diretamente ligado à mudança de plataforma de comunicação. Hoje, a gente tem mais smartphones no país do que a quantidade de habitantes que nós temos. Isso mostra o potencial de comunicação nova que a gente tem. E junto a isso vem uma crise de representatividade, onde os parlamentares, as instituições, foram perdendo força junto à população. Então, associado a isso, eu acho que vem um movimento muito de ruptura dentro desse próprio sistema. E quem não entendeu essa leitura teve dificuldade nas eleições. A gente percebe claramente que, como é um momento de transição, ainda tem gente que se elege atuando de maneira exclusiva diante das redes sociais e tem gente que se elege exclusivamente fazendo aquilo que, como quem disse aqui, atuando junto a prefeito e variador. Então, agora eu acho que o cenário é muito claro e de fortalecimento da nova forma de se comunicar e de se colocar diante da sociedade. Vou dar um exemplo aqui no meu Estado, onde eu tive a maior votação da história. Eu contei com o apoio de alguns prefeitos dos 184 e obtive 88 mil votos, onde esses prefeitos, nas cidades onde os prefeitos declararam apoio à minha candidatura. E no Estado todo eu tive 460 mil votos. Então, eu tive 370 mil votos que vieram de cidades onde o gestor municipal, a maior liderança política da cidade, não me apoiava. Então, isso mostra que a força do intermediário de voto, aquele que transfere o voto, foi colocada em xeque, principalmente nas grandes cidades, nas grandes metrópoles brasileiras. Isso daí é uma oportunidade para a gente qualificar a nossa forma de fazer política, chegar com uma bancada que vem grande na renovação, mas a gente tem que qualificar a bancada para poder garantir que a renovação aconteça, de fato, transformando a política como a gente espera. Estava olhando aqui para vocês três e pensando que são casos um pouco diferentes no seguinte sentido, de várias maneiras, mas no sentido que me ocorreu agora. O João se elegeu deputado federal por um partido tradicional, que tem um tamanho médio na Câmara, que já elegeu governadores, enfim. PSB está aí, todo mundo sabe a história. Marina, você tem uma história na política que você ingressou numa série de movimentos e numa série de iniciativas que buscam a renovação na política, você se elegeu pela rede, que é um partido que agora está vendo o que vai fazer na vida, porque não cumpriu a cláusula de barreira e muito provavelmente vai entrar em algum processo de fusão do qual a gente nem sabe se a rede será protagonista, possivelmente não será. Então, esse é um caso diferente. E no teu caso, Kim, você se elegeu na esteira de um movimento, o MBL, mas precisou procurar um partido para se eleger, que foi o DEM. E agora tem o dia seguinte da atuação parlamentar de vocês. Como é que isso vai se dar, Kim? Você vai continuar trabalhando para fazer do MBL um partido? O seu partido é o DEM agora? Queria ouvir um pouco de vocês essa experiência do que veio antes e do que vai ser agora a vida real do exercício do mandato. Acho que ideologicamente falando, o meu partido é o Movimento Brasil Livre, o estatuto que eu sigo, as ideias que eu defendo são do Movimento Brasil Livre, mas, querendo ou não, a realidade se impõe... É o seu bóton, inclusive. É o meu bóton, inclusive. E a realidade se impõe e a prática é que os líderes partidários, as comissões, são escolhidas por partidos políticos que estão lá definidos no cartório, que tem um carimbo do Tribunal Superior Eleitoral. E, no caso, o que tem esse carimbo é o Democratas. E a condição, não só para eu entrar no DEM, mas para diversos outros parlamentares do MBL, em diferentes instâncias municipais, estaduais, agora no nível federal, entrar nos seus respectivos partidos políticos, foi a completa independência para poder tomar as decisões e os votos, inclusive contra as lideranças partidárias, que a gente bem entender. Então, nesse sentido, a atuação continua coesa dentro do movimento. E até eu entendo que você utilizou como uma metáfora que comumente é utilizada, mas eu não gosto muito do termo de se eleger na esteira, porque na esteira parece que, de certa maneira, eu me elegi na inércia e o que se moveu foi o meu entorno. A gente precisa se mover na esteira, não é? Não, depende da esteira. Então, acho que a expressão correta seria a construção que a gente fez junto ao Movimento Brasil Livre, não só para que eu me elegesse, mas para que outros parlamentares e dois senadores, no caso também, se ele existe no Congresso Nacional. E a atuação partidária vai ser ideológica. A atuação vai ser como funcionam hoje as bancadas superpartidárias em Brasília, as bancadas temáticas. Então, se tem a bancada do boi, da bala, da bíblia, da ciência e tecnologia, LGBT, etc., evangélica, você vai ter também uma bancada. E, aliás, a gente fundou ali na semana, no mês passado, mês passado, a Frente Parlamentar pelo Livre Comércio, que junta parlamentares de diversos partidos políticos diferentes, todos eles com a mesma mentalidade de diminuir burocracia, de cortar privilégios, de diminuir o custo que você tem para empreender no Brasil. E essa atuação dentro do partido se traduz em participação em comissões dentro desses temas e colaboração dentro dessas comissões com os projetos individuais de cada um para que o coletivo, a Frente Parlamentar, catalise o projeto de cada um. Dentro, cada um, claro, da sua realidade partidária, da possibilidade de participação de comissão de cada partido, mas sempre atuando em conjunto para que não caia no limbo de projetos que geralmente caem na Câmara. O cara simplesmente protocola o projeto, não corre atrás, não tem um grupo político para levar isso em frente. E a gente busca não só novos parlamentares, que têm essa mentalidade, mas antigos também que nunca tiveram bloco político e agora passam a ter com essa atuação que, apesar de ter um viés ideológico uno, claro, é suprapartidária e envolve diversos agentes políticos diferentes. Fala, Marina. A crise política que levou a essa renovação, essa vontade de mudança da população e as nossas eleições, é uma crise que também passa pelos partidos. A gente vive hoje uma crise partidária muito significativa, em que os partidos não precisam mais conectar a população com o poder. Eles se conectaram direto com o poder e não se afastaram completamente das pessoas. Então, acho que todos os movimentos de renovação da política surgem com esse anseio de reconectar de novo a sociedade com os espaços de poder. E acho que a rede é um partido que surge também desse anseio, dessa crise partidária que a gente vivia, e já com várias transformações no seu próprio estatuto. É o único partido que estatutariamente tem essa figura do candidato independente, que pode votar independente para 30% da chapa. Tem homens e mulheres em cargo de liderança, tem tempo máximo de permanência. E acho que já vinha nesse anseio de como também reformular os partidos e tornar os partidos mais transparentes e democráticos, que é um problema hoje na nossa democracia. A rede realmente não fez a cláusula de barreira, é um desafio que a gente tem aqui para frente. Nesse momento, eu permaneço na rede, é um espaço interessante na Assembleia de ocupar, como única parlamentar, eu também participo do Colégio de Líderes, posso participar, ter um gabinete da liderança, fazer uma construção interessante e entender com mais calma quais são os caminhos possíveis nesse cenário tão instável que os partidos vão viver nos próximos anos. Eu acho que em relação aos partidos políticos, eu tenho uma leitura muito clara de que a gente deve fortalecer os partidos. Mas a gente tem que entender que tem muitas instituições partidárias que não representam o que um partido deveria ser. O partido não pode se limitar a ser uma instância cartorial. A gente tem que ter um partido que represente os setores da sociedade, que represente um segmento muito claro e não ter um nicho enorme de partidos, que é a própria construção do partido, a forma de financiamento. Por exemplo, a gente tem o fundo partidário, o fundo eleitoral, que é pautado com base na votação para a Câmara Federal. Isso não é feito de maneira justa. Então, a gente tem partidos que têm grande bancada, mas não tem quase nenhuma representatividade nos executivos estaduais ou municipais. Então, eu acho que há uma série de disfunção. Por isso que eu defendo que a gente deve pautar de maneira muito célere uma reforma política. Se a gente quer mudar o nosso país, a gente tem que fazer uma reforma séria, não uma reforma como uma coxa de retalho, de dois em dois anos, tentando fazer um arrumadinho para beneficiar quem está dentro de uma legislatura. Que nem aconteceu desde a democratização. Como todo ano acontece, de dois em dois anos acontece uma reforma para beneficiar quem está. Não pode. A gente tem que encontrar os mecanismos de levar de maneira mais democrática o acesso aos espaços de poder. A gente tem que, por exemplo, não existe ter eleição de dois em dois anos no nosso país. A gente tem a gestão desacelerada até por motivos legais. Não pode fazer licitação, não pode assinar novos contratos. Então, imagine o caos burocrático que o país já vive e ainda de dois em dois anos enfrentando eleições. A gente pode discutir o fim da reeleição para os executivos. Então, tem muita coisa para ser feita para fortalecer. E acho que a gente deve diminuir o número de partidos no nosso país. É um elemento importante. Essa questão de votar reformas me leva a uma pergunta que eu acho que cabe para todo mundo, mas cabe especialmente para você, João, e para você, Marina, que é a seguinte. Vocês foram eleitos por partidos ou com perfil de esquerda ou centro-esquerda como é Siqueira ou associados a pautas, Marina, historicamente ligadas à esquerda. Isso num momento em que a direita teve uma vitória clara no plano nacional, no Congresso e no plano de vários dos executivos estaduais, inclusive aqui em São Paulo. O que vocês já elaboraram sobre o que é que vai ser ser oposição nesse ambiente? Olha, eu acho que na Câmara Federal a gente vai ter uma oportunidade de ter um protagonismo na oposição ao governo eleito do presidente Jair Bolsonaro. Nós já constituímos um bloco com o PDT e o PCdoB e temos uma posição muito clara, que nós seremos sim oposição, mas uma oposição que vai ser uma oposição responsável, uma oposição que vai ter um cuidado com o que é de interesse do país. Mas quando a gente tem o interesse no país, a gente tem que ter o interesse de preservar aquelas conquistas que já foram, através do povo, trazidas até o nosso presente. Então, eu acho que a gente vai ter muita oportunidade e de enfrentar temas como a reforma da Previdência, como a gente discutiu a reforma tributária. Nós entendemos que é importante isso ser discutido, mas o que a gente não pode aceitar é que seja feita como o governo Temer tentou fazer, botou uma reforma goela abaixo e queria que o povo brasileiro aceitasse, não é assim. Então, a gente tem que discutir qual é aquela reforma e buscar um consenso na casa e que construa uma reforma, por exemplo, no caso da reforma da Previdência, a gente tem que deixar de maneira muito clara que tem que acabar com o privilégio, que a gente tem que ter um olhar diferenciado dentre as regiões do país, dentre os gêneros. A gente não pode olhar da mesma maneira para o homem e para a mulher, a gente tem que entender que a mulher tem muitas vezes uma carga dupla de trabalho, então a gente tem que rever a idade mínima de maneira diferente como a gente olha para o homem. Então, tem muitas discussões para serem feitas e é importante a gente enfrentar. Todo gestor municipal, todo gestor estadual sabe, do jeito que está a Previdência, a gente vai quebrar os municípios, os estados quebram o país. O que a gente não pode fazer é uma reforma que quem paga a conta seja o trabalhador que passa a vida recebendo um salário mínimo para se aposentar com esse salário e ele não pode pagar a conta de quem recebe 40, 50 mil a se aposentar. Marina, antes de ir para você, eu queria passar um pouquinho para o Kim, porque eu sei que o Kim tem uma posição muito clara de defesa da reforma da Previdência. Sim. Então, eu queria saber se tem algum ponto de contato do teu pensamento com o pensamento do João ou se você diverge totalmente. Não, meu ponto de contato é exatamente o que ele colocou. Se não for feito nada, a Previdência vai quebrar. Infelizmente, eu acho que há muita desinformação que foi espalhada, inclusive da reforma do presidente Michel Temer, que eu posso não concordar integralmente, que, aliás, propriamente dito, não é nenhuma reforma, né? Porque o sistema previdenciário continua o mesmo, você só muda os parâmetros, né? Você continua tendo uma pirâmide geracional, trabalha hoje quem sustenta o aposentado de hoje e vai trabalhar amanhã quem sustenta o aposentado de amanhã. O sistema de repartição tem que ser de capitalização ou misto, né? Isso eu concordo, mil por cento. Se, opa, um partido de esquerda está falando em capitalização, eu estou feliz. E se você vê blocos de partidos de esquerda se colocando como oposição responsável, eu também fico feliz, mas eu sou muito cético em relação a isso. Porque no Brasil, você nunca teve oposição responsável. Nem durante os governos petistas, nem durante o governo Collor, nem durante o governo Sarney, nem durante o governo PSDB. Sempre que você teve, isso para mim, as coisas mais simbólicas você teve. Por exemplo, durante os governos petistas, votação contra tudo e contra todos, e aí vai lá e assina a Constituição forçado, e vota contra o Plano Real, e depois elogia o Plano Real, e etc. Aí depois, entra o governo do PT e o PSDB, vota contra pautas históricas que o Fernando Henrique sempre defendeu, mas simplesmente por, naquele momento, ser pauta bomba, eles votam contra o governo e eles aumentam os custos do Estado, que eles sempre criticaram, simplesmente porque eles não são governo, porque eles não estão com a batata quente na mão. Durante, enquanto era governo, a Dilma vai lá e coloca o Levi, o Lula fala em reforma da Previdência, a Dilma fala em aumentar a idade mínima, eles saem do governo, aí entra o Michel Temer, aí o PT fala que a reforma da Previdência é o fim do mundo, que não tem como aumentar a idade mínima, que é o Satanás, que aí vai acabar o apocalipse dos direitos. Então, infelizmente, no Brasil, você não tem uma história de oposição por ideologia. Você tem a oposição porque eu não tenho cargo no governo, por isso sou oposição. Esse é o histórico que a gente tem. Vou só pedir uma licença para vocês, nós vamos falar de ser oposição, vamos falar de blocos, eu ainda quero ouvir a Marina sobre essa questão, mas a gente precisa pedir um rápido intervalo, voltamos já já e você conosco no Globo Anil Panela. Estamos de volta com o Globo Anil Panela. Globo Anil Panela. Marina, quando fomos para o intervalo, estava faltando eu te ouvir sobre essa ideia. O que é, o que será ser uma parlamentar eleita por um partido muito minoritário, por um partido associado ou você associada a defesas de pautas muito relacionadas à esquerda, no momento em que a direita claramente teve uma vitória eleitoral no país praticamente todo? Acho que, infelizmente, a pior parte que a gente teve nessas eleições é o debate de ideias foi muito pouco colocado, a gente não teve a oportunidade de realmente debater projetos de país. E eu vejo o projeto de país que a rede tem a oferecer, que a gente se coloca, um projeto realmente de futuro, que quebra um pouco essa polarização de direita e esquerda, que é associado a algumas pautas mais da direita hoje, com mais liberais, e pensando como prioritariamente, a diminuição da desigualdade e o modelo realmente de desenvolvimento sustentável. Isso me coloca hoje numa possibilidade de ter um posicionamento independente aqui no Estado. Eu não me vejo nem na oposição pela oposição e nem na situação, mas me coloco muito de uma forma independente que esse mandato único proporciona. Por outro lado, o que a gente estava conversando um pouco antes, escutando aqui, é como fazer essa oposição responsável ou esse mandato realmente independente. Eu acho que essa é a grande oportunidade que esse grande número de renovação que a gente teve, grande número de parlamentares de primeiro mandato, nos traz, que é quebrar os acordos tácitos que já existem, porque existe o regimento e os acordos tácitos, que é como as coisas são feitas nas assembleias, nas casas parlamentares do país. E esse grande número de pessoas possibilita que novos acordos sejam montados, estruturados com realmente projetos de país, realmente projetos de eleição. Essa é a responsabilidade que a gente tem como renovação, na minha visão, que é uma renovação também de formas, de práticas, pensando a partir de um projeto de país. Então, eu estou animada para isso, acho que a gente tem uma grande responsabilidade nas nossas mãos para uma renovação da política que começou agora, mas vai demorar um pouco ainda para se estruturar o que isso quer dizer e como aproximar as pessoas da política. Eu quero falar dos acordos tácitos, do velho versus o novo, do novo versus o velho, mas não queria deixar perdido um tema que rondou a mesa aqui no bloco anterior, quando a gente falava dos blocos, João, o PSB formou, construiu um bloco ali, um desejo de atuação junto com outros países, partidos desse campo da centro-esquerda e chamou muito a atenção o fato de que esse bloco exclui o PT. Você vem de um estado em que o PT teve nos últimos anos uma força eleitoral muito grande. Qual é, como é que você enxerga isso, esse novo momento? Olha, primeiro foi um movimento construído dentre as bancadas desse partido, desses partidos. Não é um alinhamento entre as cúpulas partidárias, entre as direções partidárias. Então, do ponto de vista da vivência no legislativo, na Câmara Federal, os partidos entenderam que seria saudável construir esse bloco por questões numéricas e ideológicas para ter um volume de parlamentares suficiente, para ter um tamanho para fazer a atuação dentro do regimento com maior força. E isso daí também pode ajudar a quebrar uma polarização muito acirrada que atrapalharia o todo funcionamento do poder legislativo brasileiro, com toda a Câmara Federal. Então, qual é o intuito desse bloco? É fazer uma oposição responsável, uma oposição clara e conseguir espaços dentro da casa para poder dar visibilidade a essa forma responsável de fazer a oposição. Com o quantitativo que esse bloco tem, por exemplo, a liderança da minoria fica dentro do bloco. Não fica com o PT que tem a maior bancada de oposição. Entendi. A cor dos tácitos. Toda vez que tem uma renovação desse tamanho, tem como evitar uma ciumeira da velha ordem. Muita gente nova chegando, muita gente nova se apresentando e há reação. Às vezes a reação passa, às vezes ela produz choque. Kim, talvez poucas coisas sejam tão simbólicas disso quanto o fato de você ter muito rapidamente se apresentado como candidato à presidência da Câmara, tendo sido eleito pelo DEM, que terá a candidatura à reeleição do atual presidente Rodrigo Maia e as reações que isso provocou. Explica essa tua candidatura, explica por que chegar à Câmara já se candidatando a presidente. Eu não acho que seja rapidamente mesmo, porque o período de campanha para a presidência da Câmara é justamente esse. Se não tivesse posto a candidatura, a candidatura já não existiria. A eleição, e muitas pessoas, a maior parte das pessoas, aliás, não sabem disso, a eleição para a presidência da Câmara e de toda a mesa diretora já é no próprio dia da posse, dia 1º de fevereiro. Então, a campanha, a articulação e todas as conversas para que isso aconteça, acontecem agora, estão agora. O que eu acredito que precisa ser feito para a Câmara dos Deputados em relação à presidência é antes de qualquer coisa qualificar o debate e trazer a população para o debate. Acho que as urnas deram um recado bastante claro de que as pessoas querem protagonizar mais, as novas gerações querem protagonizar. Aliás, a minha geração em especial é uma geração que cresceu ouvindo a Xuxa falar que tudo que a gente quisesse, o cara lá de cima ia dar para a gente e a minha geração acreditou. Então, essa geração está agora, está entrando na política, está participando e quer efetivamente ter alguma voz nesse processo. E eu acho legítimo que tenha. Não só a minha geração, mas todos os outros que participaram desse processo político. E como isso pode se dar? Na minha opinião, já pode começar dentro do processo eleitoral para a própria presidência da Casa, com debates entre os candidatos e fazer com que esses candidatos apresentem quais são suas propostas de pauta, que praticamente sempre foram uma caixa preta, que nunca foram discutidas sem ser dentro da própria corporação, sem ser dentro da própria Casa, sem participação popular nenhuma. Evidentemente, quem vota são os parlamentares, mas é importante também para os próprios parlamentares saberem qual que é a pauta que vai ser votada e não só qual é a força política que aquele candidato tem, quais amigos que ele tem, quais partidos tenham apoiando, mas efetivamente o que ele apoia, o que ele pretende pautar e qual é o modo operante que ele pretende atuar, tanto em termos de administração das comissões da Casa, como a administração da Casa em si. Às vezes as pessoas esquecem também que além do poder político, você tem a questão administrativa da Câmara, que tem os seus gastos, que tem o seu modo de funcionamento, que tem o seu regimento interno, que tem muitas críticas, inclusive, da maior parte dos parlamentares sobre o seu funcionamento, sobre a burocracia para aprovação e para reprovação de projetos, sobre a série de manobras regimentais que você pode fazer tanto para aprovar projetos sem você ter a maioria necessária, como para reprovar projetos mesmo você tendo a maioria necessária para aprovar. E a minha candidatura simboliza não só isso, independentemente de querer demonstrar a independência ou não do partido, acho que isso já está bastante claro que a minha atuação é independente da indicação da liderança partidária do Democratas. Mas mais do que isso, em relação a disputar a presidência da Casa, dá primeiro esse canal de transparência, de participação popular dentro do debate para a presidência, que praticamente nunca existiu, e segundo, refletir esse sentimento que as urnas levaram para o Congresso Nacional, para a Câmara dos Deputados, dentro da presidência da Casa. Acho que as pessoas querem alguém que preste contas de maneira mais direta à população, que coloque sua pauta com mais clareza e que, de fato, esteja lá para fazer com que a Câmara trabalhe para que reformas essenciais e estruturantes, como a da Previdência, seja levada em frente, sem medo nenhum e sem ter que barganhar nada com o governo para levar essas reformas em frente, levar essas reformas porque acredita, porque sabe que elas precisam ser feitas. Kim, só para esclarecer quem nos assiste, existe um entendimento de algumas pessoas de que você nem mesmo poderia concorrer, por causa de idade, pelo fato de que existe um piso de idade para o presidente da Câmara, porque ele fica na linha de sucessão do presidente da República e que você questiona esse entendimento com base lá naquele outro entendimento que foi aplicado ao Renan Calheiros, poderia continuar presidente do Senado, mas não poderia estar na linha de sucessão. Só para quem nos assiste acompanhar esse debate. Marina, eu ouvi outro dia um desabafo de um parlamentar, já de um deputado federal de vários mandatos e ele dizia o seguinte, olha, boa parte desses deputados que se elegeram, desses deputados de primeiro mandato, eles não são parlamentares, eles são comentaristas. Ele se referia à grande inserção de várias dessas pessoas em redes sociais, no compromisso dessas pessoas muitas vezes muito mais com quem os segue do que com o chamado processo legislativo. Você entende essa crítica? Você acha que ela faz sentido ou que ela é só uma reação de quem já está aí? Eu entendo e concordo, eu acho que em certa medida as casas parlamentares são espaços para construir consensos em que é muito necessário dialogar, ter respeito, fortalecer a democracia e a partir daí construir consensos que fazem sentido para a sociedade. E muitas vezes quando você é eleito a partir de uma base ideológica muito única, esse consenso acaba tendo menos espaço, a sua base de negociação acaba tendo menos espaço. Então acho que é uma escolha que muitos parlamentares vão fazer, se é uma atuação de narrativa, muito mais para fora e muito menos eficiente e eficaz, ou uma atuação para a construção real de políticas públicas que tem espaço para negociação, que tem espaço para o consenso e que tem que trazer transparência para esses processos sim, aí sim usando os meios de comunicação. Então na minha visão, os meios de comunicação, essa grande utilização das redes sociais, elas têm que ser uma ferramenta para a sua atuação parlamentar e não impeditivo para a sua atuação parlamentar. Entender realmente o que é uma boa atuação parlamentar e fazer essa escolha é um desafio que a gente vai ver agora nessa renovação. Eu entendo que muitas das pessoas que estavam lá há muitos anos vejam isso com mais receio do que bons olhos, mas eu acho que tem um caminho positivo para isso, que é trazer transparência, que é trazer participação, mas tem que ser usada para a construção de políticas públicas com responsabilidade. João, você vê esse risco de uma Câmara povoada por muitos deputados que desconheçam ou que mesmo tenham pouco interesse no processo legislativo em si? Eu acho que há um risco, porque quando a gente pega um número grande de renovação, tem muita gente que está chegando por um fato circunstancial às vezes. Teve alguma atuação mais efetiva, um caso pontual ali que criou grande notoriedade, mas não necessariamente representa que aquela pessoa está pronta para exercer o papel legislativo, para cumprir com vigor, com altivez, com sabendo respeitar a liturgia da casa, respeitar o que representa ser membro de um dos três poderes do país. Então, isso é muito importante. Então, eu tenho a preocupação que a gente tem. Como muita gente chegou aí através de um voo solo, não tem a maturidade de pensar no país naquele momento. Por quê? É muito mais fácil você chamar a atenção com coisas pontuais e com matérias que atrapalham a convivência interna na casa e que dificilmente resolve os problemas brasileiros. Vou citar aqui um ponto. A escola sem partido, por exemplo. Você concorde ou discorde desse projeto de lei, mas ele não resolve o problema da educação brasileira. Ele não resolve o analfabetismo funcional, ele não resolve o déficit de crianças que a gente precisa colocar dentro da escola, ele não resolve a qualificação de professores. Então, são pautas que têm grande repercussão na imprensa, pautas que aumentam a temperatura da casa, das comissões, que aumentam a exposição dos deputados e que não resolve os problemas brasileiros. Então, eu acho que é um risco, sim, ter muitos novos companheiros que podem querer ficar pautando só isso para se promover, enquanto isso não está pensando nos problemas do país. Renata, se me permite, eu entendo a visão desse deputado veterano, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma visão diferente dos meus colegas aqui. Porque, ao mesmo tempo que eu sei que você não está lá dentro da legislatura para ficar caçando like, mas é até engraçado falar Ah, pô, mas o Kim está falando isso, você não se elegeu com like? Sim, me elegi, mas a eleição acabou. Agora começou o projeto, agora começou a legislatura, agora começou o trabalho. Então, é uma coisa completamente diferente da campanha que você faz propaganda, em que você expõe as suas ideias, algumas você sabe que são viáveis, outras você sabe que nessa legislatura não são viáveis, mas, de qualquer maneira, você coloca o seu ponto de vista, a sua visão de mundo. Esse período acabou. Mas, ao mesmo tempo, eu também não vejo com bons olhos, também, uma prisão ao jogo interno da Câmara, única e exclusivamente, sem nenhum tipo de interlocução, sem nenhum tipo de transparência, sem nenhum tipo de diálogo com a base que te elegeu. E discordo também do exemplo dado pelo João, que, por exemplo, você pode até citar, você pode falar com bastante clareza, e eu concordo quando ele diz, e quando a Marina também dizem, que a Escola Sem Partido não resolve, por exemplo, o problema da educação. Mas, isso de nenhuma maneira exclui o debate, né? Ao mesmo tempo que você pode tampar um buraco na sua rua, mesmo continuando existindo fome na África, você pode, ao mesmo tempo, discutir o problema da sala de aula, um problema pontual da sala de aula, que é a relação de determinados professores que perseguem, por causa de visão religiosa ou não religiosa, ideológica ou não ideológica, partidária ou não partidária, determinados alunos em sala de aula, e outras questões estruturais que se dão, principalmente, no âmbito do executivo, em relação à formação de professores, em relação ao orçamento, em relação à estrutura das escolas, e etc. Eu acho que um debate não exclui o outro, mas, ao mesmo tempo que você tem de buscar construir esses consensos dentro da casa, você tem de construir esses consensos com completa transparência do seu eleitorado, do público, levando a população para o debate público, para que não só você construa o consenso, não só você abra mão de determinados pontos de vista, e aqui eu não estou falando de abrir mão de valores. A gente sabe que política é artido possível, você tem um país ideal na sua cabeça, Renato, o João tem um país ideal na cabeça dele, a Marina tem, eu tenho no meu, e nenhum desses nunca vai acontecer. A gente sempre vai ter que escolher uma opção subótima, digamos assim, que é que a gente consegue construir os consensos. Mas a gente precisa dar a justificativa necessária para o nosso eleitorado, o que nos levou, quais os nossos valores, o que a gente defendeu em campanha, que apesar de não ser aquilo que a gente escolheu dentro do jogo interno, é o mais próximo que existe, porque é a política é artido possível. Mas eu concordo com isso, foi exatamente o que eu disse, que as redes sociais e a utilização dos meios de comunicação podem ser importantes para a transparência do processo, para uma boa comunicação e para, principalmente, participação da população na política. Eu acho que isso que você disse também faz parte do que a gente está compreendendo aqui. Qual é a preocupação quando eu falo de pautas que não resolvem o problema do país? Porque pode ser um artifício, inclusive, do governo, de lançar uma série de cortinas de fumaça dentro do Congresso, várias pautas, na segurança você fala do desarmamento, você fala de aborto, fala legalização de droga, você joga uma série de pautas que vai fazer com que aumente muito a temperatura da casa e o próprio rito das comissões, de toda a vivência de plenário, fique esbarrando nessas pautas e a gente não consiga rodar outras coisas que são muito mais importantes de ordem imediata. Inclusive, uma reforma da Previdência, por exemplo, que eu sei que você é um grande defensor. Então, essa preocupação que eu tenho de um artifício que o governo pode utilizar e calha bem quando a gente pega vários parlamentares que têm interesse que essas pautas sejam pautadas, porque fizeram campanhas, fizeram exposições em suas plataformas, muito dentro dessa área de costume, de valores. Então, é só uma preocupação, uma suposição que pode ocorrer. E a gente vai ter que estar pronto para discutir isso lá. Eu concordo que isso pode ser um artifício, mas eu discordo que o Escola Sem Partido é um bom exemplo, porque o Escola Sem Partido, por exemplo, tramita em comissão especial. Então, ele não barra a tramitação e não atrapalha a tramitação de nenhum outro projeto das comissões permanentes, das comissões de mérito, ou mesmo da comissão de forma da CCJ. Eu ia só lembrar isso, por falar em temperatura, a temperatura andou elevada no Comissão Especial do Escola Sem Partido, só para lembrar também de mais um ponto aí a quem nos assiste, o projeto terminou arquivado nessa comissão especial, sem prejuízo de vir a ser resgatado na próxima legislatura. Ele pode ser resgatado, mas por artifício da oposição conseguiu chegar no prazo limite, ele foi arquivado, só pode ser aberto na próxima. Na próxima, 56ª legislatura, que será a legislatura de vocês. João, você escreveu, deu uma entrevista recentemente em que você disse algo que eu anotei aqui. A gente tem que ter cuidado com a palavra novo. Nem sempre o que é novo é o melhor. Nós temos que ter a clareza de entender o que é importante ser feito. O que é importante ser feito, na sua opinião? Olha, eu acho que é importante ser feito uma política com transparência, com participação social, com efetividade na ponta, olhando para as desigualdades do país. Então, com valores não só no discurso, mas dentro das práticas da atuação legislativa, dentro do executivo. Então, é um conjunto de práticas e de ações que devem ser construídas. E quando eu digo isso, é porque uma onda de renovação que houve no nosso país, inclusive nós fomos beneficiados, todos nós aqui somos jovens, muita gente acha que simplesmente ser novo significa que você é melhor ou que você é bom. E nem sempre é assim. A gente tem deputados aí que podem ter vários mandatos consecutivos e ter grandes mandatos. A gente cita, por exemplo, vou citar aqui o senador Cristóvão Buarque, que é uma figura respeitada, é uma figura que tem sua posição muito clara, mas é um homem respeitado que construiu grandes mandatos, não teve a sua recondução agora. Ele não é um novo de idade, mas pode representar uma nova forma de fazer política. Então, eu acho que isso é importante, a gente tem que ter cuidado com isso. Você queria complementar algo, Marina? Sobre isso eu concordo, mas acho que dentro do que a gente vem falando, é muito importante também o compromisso com a verdade. A gente vem num momento em que a verdade está muito distorcida. Eu acho que uma boa renovação que traz o novo não quer dizer só novas pessoas, mas uma nova forma de fazer, que tenha transparência, que tenha participação política e tem muitas formas, as pessoas querem participar e que seja pautado na verdade. Eu acho que esse pode ser um grande diferencial que a gente pode ter. Marina, achei interessante a gente lembrar também a tua experiência no Vote Nelas, no movimento Vote Nelas e lembrar que cresceu a participação de mulheres no Legislativo, mas que ela ainda é muito, muito tímida na comparação com a representatividade na população e com a representatividade em outros países. Então, queria que você dissesse para a gente por que é que você acha que é assim, apesar de esforços como esse que você empreendeu. Acho que é um processo, a gente vem numa estrutura muito machista, muito patriarcal, em que a mulher não tinha espaço na política até muito recentemente, e a gente está construindo. A partir de legislações que permitem isso, como os 30% de cota obrigatória nas chapas, agora como mais recente garantindo recursos, ainda que a gente vê nos estudos os recursos não chegaram nas mulheres, a maioria das mulheres não fizeram campanha com dinheiro e ainda é importante dinheiro nas campanhas. Então, a gente ainda tem um problema em que as mulheres e as meninas hoje olham para a política e não se veem lá representadas, não se veem em um espaço que elas podem e devem estar. E a gente tem isso com as mulheres, com os negros, com as mulheres negras. Isso é um ponto muito importante que muda, sim, a qualificação da política. Quando eu digo que a gente precisa renovar e qualificar a política, novas pessoas, novos corpos ocupando esses espaços trazem uma nova forma de pensar, um balanceamento do jeito de agir e novas formas de fazer. Eu acredito muito nisso, eu estou super animada. E daí as pessoas falam, ah, mas foi muito ruim. É, eu estou super animada que a gente teve um crescimento. Aqui na Assembleia Legislativa a gente está em torno de 20%. É o maior número que a Assembleia já teve desde que a Assembleia foi fundada. Ainda é muito ruim quando a gente olha que a América Latina inteira tem, a gente empata com o Paraguai agora e todos os outros países têm mais mulheres na política do que no Brasil. Todos os países desenvolvidos têm mais mulheres na política do que no Brasil. Mas acho que a gente está começando, vai ocupar esse espaço e que as meninas das próximas gerações possam olhar para a gente e falar, sim, a política é um lugar que a gente pode estar, é um caminho de transformação importante. Nosso tempo está quase acabando, tenho menos de dois minutos aqui, mas eu queria ouvir a prioridade, mas daí tem que ser prioridade mesmo. Reforma da Previdência. Opa, ele foi rápido. Do mandato de cada um de vocês. Cabe um porquê, rapidinho. Porque é o principal problema do país, hein? Reforma da Previdência não tem mais dinheiro para infraestrutura, para saúde, para educação, para segurança pública, para mobilidade urbana, para absolutamente nada. Para mim, qualquer discurso que fale em mais saúde, mais educação, mais transporte, mais qualquer coisa, sem antes falar sobre a reforma da Previdência, que é onde o dinheiro vai sair, é demagógico. Marina. Acho que a participação na política realmente pauta a renovação pela participação e primeira infância, que acho que é onde começa o combate à desigualdade, onde a gente fala de mulheres, onde a gente fala do futuro. É uma pauta, para mim, muito cara. João. Eu elenco a educação, a defesa da pessoa com deficiência e a pauta de recursos hídricos, mas tudo isso estando sobre a participação política, fazer um mandato onde as pessoas possam estar dentro do mandato e onde possam participar de cada decisão que a gente vai tomar na Câmara. Eu queria agradecer vocês demais, participaram do último painel de 2018, uma honra para mim. E o programa vai ficando por aqui. Vou agradecer aos nossos três convidados, além de desejar um ótimo ano e um ótimo mandato para eles. Kim Kataguiri, eleito pelo DEM para a Câmara dos Deputados. João Campos, que também ocupará cadeira no Legislativo Federal pelo PSB de Pernambuco. E Marina Elu, eleita deputada estadual pela Rede aqui em São Paulo. Obrigada muito especialmente a você que esteve conosco neste último painel do ano. Um feliz 2019 para você. Eu te espero aqui no próximo sábado para abrir os trabalhos do painel no ano que vem. E aí E aí E aí E aí E aí